Quem nunca viu o samba amanhecer O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu nosso chão Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso coitão Vestiga hoje é só arranha-céu E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga quem nunca viu Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu nosso chão Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso coitão Bexiga hoje é só arranha-céu E não se vê mais a luz da lua Nosso vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba é tradição É tradição e o samba continua Quem nunca viu Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje é tradição e o samba amanhecer Asfalto hoje cobre o nosso chão Lembrança eu tenho da saracura Saudade tenho do nosso cordão Bexiga hoje é tradição e o samba amanhecer E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai lá no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai lá no desligar Quem nunca viu o samba amanhecer Vai lá no desligar 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 Reluziu Seu canto ecoou No meu Brasil Cantora igual Jamais se ouviu Saracura canta Bem mais feliz Simplesmente Simplesmente Eles Reluziu Seu canto Seu canto ecoou Além de eles Além de eles Amém 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 Amém